O vidro quebrado na viatura do 8º Batalhão da Polícia Militar é consequência de vandalismo durante a ocorrência de homicídio. O homicídio aconteceu no bairro Alto da Ressurreição, zona sudeste de Teresina. Francisco Fernandes, da Costa Moreira, de 20 anos, foi assassinado por três pessoas. Ele levou tiros na nuca, boca e no peito. A polícia foi acionada. Ao chegar no local, um amigo da vítima se revoltou com a demora da viatura. E jogou pedras no carro. E ainda agrediu um policial com um chute no rosto. O agressor é um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido e encaminhado para a central de flagrantes. Em relação ao assassinato, a polícia informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E já era investigada por homicídio.